Você perdeu o juízo, tá doida é mulher, tô nem aí Se você não me quiser, é que a vida de gato e o amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser maqueiro Sai fora com esse amor, ninguém manda em mim Você quer ser minha compra, mas não é bem assim Esse moído seu, não dá mais pra aguentar Escuta caladinha, porque agora eu vou falar Que negócio é esse de vender o meu cavalo Sumir das vaquejadas e mudar de profissão Que negócio é esse de morar na cidade Esquecer da fazenda e minha vida de pião Não dá certo não Você perdeu o juízo, tá doida é mulher, tô nem aí Se você não me quiser, é que a vida de gato e o amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser maqueiro Você perdeu o juízo, tá doida é mulher, tô nem aí Se você não me quiser, é que a vida de gato e o amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser maqueiro Sai fora com esse amor, ninguém manda em mim Você quer ser minha dona, mas não é bem assim Esse moído seu, não dá mais pra aguentar Escuta caladinha, porque agora eu vou falar Que negócio é esse de vender o meu cavalo Você perdeu o juízo, tá doida é mulher, tô nem aí Se você não me quiser, é que a vida de gato e o amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser maqueiro Valeu meu parceiro Mago Costa Sucesso meu irmão, prazer cantar com você A honra é toda minha Obrigado meu amigo Luan Estilizado Eita poxa